Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça Não pensa pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lentei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer, solta você na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminha sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer, solta você na minha vida Mas o que fazer, solta você na minha vida Mas o que fazer, solta você na minha vida E vocês estão curtindo Damião e Demetrio dos teclados ao vivo E o contato para shows é pelo telefone 618-0602 Pelo menos nesta vez, vê se entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que sofri e o que chorei Se eu te vi, algum pecado já paguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira aqui dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija E eu quero mandar um alô Para o boy Edson Pelo menos nesta vez, vê se entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que sofri e o que chorei Se eu te vi, algum pecado já paguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira aqui dentro de mim O amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Joga esta mala no chão Tranque a porta e me beija Eu quero mandar uma luta especial Ao meu irmão Raminho Lá no Planalto Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma Deus Que deixou este medo de amar Eu já limpei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Só diz que te quer Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Juscelino CDS Detonado com as melhores E aqui vai um alô Pra vida, drogaria e perfumaria Pro meu amigo e conterrâneo Jair E essa vai pra você Já é tarde Já é tarde É quase madrugada E eu não dormi Com você no pensamento A insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos mais felizes que passamos Se morrer Se morrer irá morrer junto comigo E ao dormir E ao dormir Sozinha estiveram seus pensões Abraça o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já de mim posso sonhar Sentindo as tuas mãos a me atacar E vivendo na paz desse amor Como pode Dos seres como nós Vivendo assim Eu louco por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir Que sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Descultando desse amor E ao dormir Sozinha estiveram seus pensões Abraça o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já de mim posso sonhar Sentindo as tuas mãos a me afanhar E vivendo na paz desse amor Como pode Dos seres como nós Estão vivendo assim Eu louco por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Descultando desse amor E ao dormir Sozinha estiveram seus pensões Abraça o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já de mim posso sonhar Sentindo as tuas mãos a me afanhar Sentindo as tuas mãos a me afanhar Amiga Amiga eu vim aqui pra te falar Falar da minha vida pra você Eu sei que você vai me ajudar Eu quero um ombro amigo pra chorar Amiga estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é Essa história de paixão Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir E um amigo de verdade Não se encontra por aí E é por isso amigo Que eu estou aqui E é por isso amigo Que eu estou aqui Amigo eu também Estou indo mal Parece o mesmo filme Tudo igual O mesmo que acontece com você Também estou vivendo Por viver Amigo também Busco uma saída Uma luz pra minha vida Um caminho pra seguir Eu me sinto um passarinho Sem ter asas pra voar Feito rio em correntes As procurando pelo mar E que bom amigo A gente se encontrar E é tão bom amigo A gente se encontrar Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas Almas gêmeas condenadas A morrer tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Amigo estou nas mãos de uma mulher Você sabe como Essa história De paixão Eu preciso de um abraço Alguém pra me conduzir Que um amigo de verdade Nos encontra por aí E é por isso amigo Que eu estou aqui E é por isso amigo Que eu estou aqui Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gêmeas condenadas A morrer tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Eu e você Você e eu Presos na mesma saudade Eu quero agradecer De todo o meu coração Aos meus dois irmãos O Raminho Lá no Planalto E o João Batista O Mercadinho Nova Vida No Paimo das Quintas Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Aonde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho só um abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Tem uma palhoça Num canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites Duas Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar Comigo Mega senhorita Vem morar comigo Moça mega senhorita Comigo Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Quebra as noites Duas Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar Comigo Mega senhorita Vem morar comigo Moça mega senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Tenho uma violão Que retiro da parede Quando é noitinha Para a ponte Tenho a galar Tenho uma violão Que retiro da parede Quando é noitinha Para a pontear Tenho a galar Minha violão Ilumina Ilumina meu pedaço De tolão Meu ranchinho Aqui no seio Da mata Não precisa Nem que acenda Lambião Sinfonia No riacho Da cascada Minha viola Completa Orquestração E vocês estão curtindo? Damião E Demetrio Dos teclados Ao vivo Quando a lua Vem surgindo Cor de prata Ilumina Ilumina Meu pedaço De tolão Meu ranchinho Aqui no seio Da mata Não precisa Nem que acenda Lambião Sinfonia No riacho Da cascada Minha viola Completa Orquestração Juscelino CTS Gravando tudo E esta música Eu mando para todos os amigos Da inesquecível E adorada Cidade De Florânia De especial Para os meus dois irmãos O meu E o Sebastião Curtindo Damião E Demetrio dos teclados Ao vivo Você não liga mais Nem tempo pra me ver De tudo De tudo Que eu sinto Não importa Pra você E quando eu te chamo Fica sempre Pra depois Eu acho que eu estou Perdendo Você A gente foi feliz E a tudo Muito bem Eu nem Desconfiava Que eu não era De ninguém O nosso amor Eterno Tá ficando Passageiro Eu acho que eu estou Perdendo Você A gente já não fala Mais de amor Você já não olha Mais pra mim E tudo E tudo Que eu te faço Dói Você nunca Me tratou Assim É duro Pra mim Acreditar E ver esse Adeus No teu olhar Eu acho Que eu estou Perdendo Você A gente foi feliz E a tudo Muito bem Eu nem Desconfiava Que eu não Era De ninguém O nosso amor Eterno Tá ficando Passageiro Eu acho Que eu estou Perdendo Você A gente já não fala Nada mais De amor Você Já não Olha Mais pra Mim E tudo Que eu te faço Dói Você Nunca Me tratou Assim É duro Pra mim Acreditar E ver esse Adeus No teu olhar Eu acho Que eu estou Perdendo Você Diz Diz Que não Ai Diz Que não Ai Me diz Que eu não Estou perdendo Você Diz Que não Ai Diz Que não Ai 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 Me diz Que eu não Estou perdendo Você E essa vai pro meu grande amigo Maragão, gente fina e também pra Jurandia Araújo proprietário do Mercadinho Nova Vida no bairro das quintas Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça-te Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou te dar E as canções tão lindas de amor Que eu fiz ao voar Para você Confesso E quais daquelas Não mais ouvirás E amanhã sei que esta canção Você ouvirá Num raio a tocar Lembrar Lembrarás Que teu orgulho Maldito Já me fez chorar Por muito Lhe amar Peço Não chore Mas sinta por dentro A dor do amor E então E então Você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar Do que passou Esta é A última canção Que eu faço pra você Já cansei De viver Iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá como eu sei É só esperar Venha de onde vier Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará cinderela De beijos mais puro De amor pra te dar Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela Eu sei Cinderela E o teu Príncipe encantado Vai chegar E o teu Príncipe encantado Vai chegar Paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Doando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Vá pulsando do cigarro Já fico por aí Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente Eu me vi assim Eu me vi assim Completamente cedo Vi as minhas forças amarradas nos seus passos E que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia fez furia em minha vida Você veio me contar Essa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia realmente fez furia em minha vida Você veio me falar dessa paixão Inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhão de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Essa noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor Me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Essa noite Essa noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoaste Quanto pranto por mim Derramasse Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero morrer Minha elk Minha elk Recebe Minhaerk Minha... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto